Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, hoje eu vou fazer um resumão do que foi o Moto Laguna Como vocês sabem né galera, eu vim falando há tempo aí que eu ia para o Moto Laguna Inclusive preparei minha mini moto para isso, instalei o CDI, fiz esse capo cerrado aí, esse capo por baixo Só para ir para lá, mas não saiu do jeito que eu queria galera Teve vários problemas, eu vou contar tudo para vocês, vou fazer um resumão do que foi esse Moto Laguna para mim Posso dizer que foi concluído com sucesso, mas não foi 100% galera, teve vários fatores aí que deram errado Então vamos começar galera, vamos começar pela ProTorque A ProTorque, levei para o encontro, eu queria gravar um videozão de grau lá dentro Ia gravar muito vídeo de grau lá dentro com ela galera, andando por lá, ia fazer zerinho empinado, tinha área de manobra Porém, fui impedido Cheguei na sexta-feira no evento, descarregamos a ProTorque, entrei com a Kawasaki, meu amigo entrou com a ProTorque Meu amigo que é o antigo dono daquela moto ali, entrou com a ProTorque E eu comecei a andar galera, comecei a andar, cortar giro, dar grau, eu levava quase aquela reta toda do encontro no grau E uma dessas vezes eu estava indo até o final do evento empinado, veio quatro seguranças em cima de mim galera, vieram que nem marimbondo Vieram para cima de mim, seguraram a moto e falaram, pode botar essa moto para fora E eu perguntei por que, eles falaram, está proibido moto de baixa cilindrada aqui dentro Até então eu pensei, beleza, eu até já sabia que ia ser proibido, porque geralmente eles proíbe para não vir muita CG galera Que o pessoal da CG derrete, derrete muito no grau e é meio perigoso eles andarem no meio dessas motos Então por isso que eles limitam, e também porque não tem espaço Se for botar moto grande e moto de baixa cilindrada vai ter que dobrar o tamanho do evento Então eles limitam, posso dizer que 99% para moto grande Então foi impedido, aí eu falei, não, eu não vou tirar minha moto Porque deixaram eu entrar com ela, então a gente pagou a entrada e entrou rodando com essa moto Ninguém falou nada, e lá dentro eles queriam que eu tirasse a moto Falei, então ela vai voltar e vai ficar parada lá onde a gente está Aí voltei com ela e deixei parada Uma vez ou outra a gente pegava ela para ir comprar bebida ou alguma outra coisa, ou para comer E ele já vinha em cima galera, já vinha em cima e não deixava andar Aí fiquei andando mais com a Kawasaki lá dentro Até levei a GoPro, mas não consegui gravar vídeo Pelo motivo de ter muito som Tinha, sei lá, devia ter umas 40, 40 barracas Ao longo do evento, na área de manobra Cada barraca dessa galera, tinha um paredão de som Então era impossível eu gravar um vídeo para vocês Primeiro, porque não dá de escutar eu falar nada, não dava de escutar nada Era um caos total galera, mas eu já sabia, enquanto todo ano é assim Então eu não conseguiria falar com a câmera E outra, muita música, ia dar direitos autorais Não tinha como eu gravar e deixar o áudio original Por isso que eu não gravei lá galera Até tenho alguns vídeos que a gente fez do celular Que eu vou tentar colocar, até vou selecionar agora editando esse vídeo E vou ver, o que tiver muito som de fundo eu não coloco O que não tiver muito som de fundo eu coloco para vocês verem Eu tenho alguns vídeos acelerando essa moto galera Que daí tem mais o barulho dela do que som Aí esses eu consigo colocar Então, não consegui botar a câmera na cabeça E gravar para vocês Eu queria gravar muito com essa motinha galera O evento, mostrar tudo como é para vocês Mas não vou danar com essa moto Aí beleza, fechou a sexta-feira Vemos embora, tudo certo No sábado, tinha evento de novo Eu nem levei a ProTorque Eu deixei ela no hotel Cadeada na minha carretinha Passei a corrente da carretinha na moto Deixei ela cadeada no hotel E fui só com essa moto aqui Quando eu cheguei lá galera Eu comecei a ver um monte de gente de mini-moto Muita mini-moto Inclusive vi CG lá dentro também Eu acho que no sábado liberaram Aí eu até cogitei ir lá buscar a mini-moto Mas como a gente já tinha pago o estacionamento da caminhonete Para ir até no evento Ia dar muito transtorno A gente não foi Então talvez, talvez no sábado Eu teria conseguido andar com essa moto lá dentro Mas era um risco De eu ir lá buscar e não poder andar né galera Então por isso que eu não fui E o resumo da mini-moto foi isso Deu uma andadinha de nada Eu até vou abrir o tanque aqui galera Para ver Eu levei o tanque cheio Vocês vão ver que eu quase não andei com ela Se liga O tanque ainda está cheio Gastou bem pouquinho Acho que gastou uns 500ml de gasolina E o que gastou ainda foi cortando giro Com ela parada Isso eu fiz bastante galera Já que eu Fiquei uma semana Batendo cabeça Para botar esse CDI E depois arrumar a cagada que eu fiz Então pelo menos cortar giro eu cortei O escape está até azulado Se liga rapaziada Eu até tenho que Eu até vim com a Kawasaki agora Que eu tenho que passar uma água Está cheio de areia de praia Isso aí enferruja tudo Então Hoje eu vou dar um talentão nas duas Deixar zero né galera Para não enferrujar E o resumo da Protorko foi esse Cortou bastante giro E andou um pouco Até saltou Eu vi ontem Até saltou O pistonete dela galera De tanta vibração Olha isso Onde é que está A porca do pistonete Olha ali Saltou o acelerador fora De tanto que ela cortou o giro Já a Kawasaki viveu muito galera Eu usei muito essa moto Borrachão fiz pouco O pneu está no osso Vou ter que trocar talvez essa semana Fiz pouco borrachão Porque No sábado a gente usou a moto Para andar em Laguna A gente foi até no farol de Santa Marta Rodou em uns 50km Lá por dentro Para almoçar Para fazer tudo galera Tudo lá Eu usei a moto Para me locomover Então por isso Eu não fiz borrachão Para não acabar com o pneu Senão eu não ia conseguir Rodar na estrada Mas em compensação Acelerar Eu acelerei muito galera Muito mesmo Vocês vão ver nos vídeos Que eu vou deixar no final Que o escape Ficou igual Uma lâmpada fluorescente Ficou vermelho 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 igual Deixar uma faca quente No fogão galera Igual um maçarico Foi da hora Essa motinha viveu Essa motinha Chamou atenção Eu não vi Nem uma 600 galera Envermelhar o escape Que nem a minha Não tinha nem uma 600 Que fazia fogo Que nem a minha Esse remap Que eu fiz Ficou muito top galera Ele dá um maçarico Que vem fogo aqui Se liga como é que tem o escape Por dentro Olha isso Tá até vermelho ainda Olha isso Azulou o escape Essa moto aqui Foi top galera Eu tenho o remap nela Fiz no Trust Que é uma Uma oficina De Joinville Né Ela já era remapeada Essa moto Quando eu comprei Porém o remap Não me agradava E nem agradava O antigo dono Então levei ela Lá em Joinville Na oficina Trust Né Que é uma oficina E loja De capacete E equipamento Pra moto Levei lá E refiz o remap Lá Esse remap Que eu refiz Ficou top Essa moto galera Ela vai a 18 mil giros Vocês podem ver Aqui no painel Mas o remap Que eu fiz Se eu aguentar Meio acelerador Ela fica em 10 mil giros E não passa disso E esses 10 mil giros Galera É o que faz Envermelhar o escape Ela injeta muito combustível E limita giro Então ela dá excesso De combustível Com giro baixo Por isso sai tanto fogo E o escape Fica incandescente Então É uma coisa que fica bonito O escape Envermelha 100% E não tem perigo De quebrar o motor Porque ela fica em 10 mil giros Galera Ela não fica no talo Se eu enfiar a mão No fundo Aqui ó Aí sim ela corta em 18 Aí ela vai Aí eu ficava brincando Até azular E dava uns pipoco Mas não fiquei tirando De giro no fundo Galera Porque isso aí Detona a moto Então eu consegui brincar O final de semana inteiro Sem danificar o motor Dessa moto Não deixei a moto ferver Nenhuma vez Sempre acompanhando Aqui galera No painel Pra não passar De 120 graus Quando ela começava a piscar Que excedia os 117 graus Soltava a mão E deixava ela ligada Por 20 minutos Ali com a ventoinha ligada Até ela baixar Aí eu desligava Esperava um pouco Depois ligava de novo E mão no fundo Mas a moto Não ferveu Nenhuma vez Então se não ferve Galera Não tem perigo de quebrar São dois fatores Na verdade Que detonam a moto É o corte de giro No fundo E a alta temperatura Nenhum dos dois Eu fiz galera Não deixei a moto ferver E não deixei No corte de giro No fundo Então a motinha viveu Vocês vão ver O escape incandescente Aí vão dizer Meu tá acabando com a moto Não galera Esse remap que eu fiz Eu posso brincar Um dia inteiro Sem deixar ela super aquecer Claro né Mas eu posso brincar O dia inteiro Sem danificar a moto Então o remap Ficou sensacional Ficou top demais Galera Então esse foi um resumão Do Moto Laguna Ah Tem coisa pior Foi amigo nosso também Com uma GED 1000 Né Uma Suzuki E a moto dele Perdeu a bateria lá dentro Acho que ele deixou Provavelmente ele deixou Essa chave aqui Virada e essa E a moto acabou a bateria Aí quando a gente foi Sair do evento Eu peguei a moto dele Ele me empurrou Pegou no tranco Porque ele não sabia Dar o tranco na moto Fiz pegar E a gente veio embora Ele veio na frente Galera E a moto dele Tinha quebrado a placa Já tinha quebrado Na sexta-feira O suporte de placa A placa estava pendurada A placa dele É a placa antiga ainda Não é essa Mercosul Então ela tinha laca Aí ele amarrou Ali no estrivo traseiro E deixou ela amarrada Para baixo Só para não perder a placa E quando a gente saiu do evento Era um quilômetro Mais ou menos O hotel do evento Quando a gente saiu do evento Ele passou reto no hotel E não viu que o hotel era ali E eu parei no hotel E foi embora Aí daqui a pouco ele liga Ó, tô aqui perdido Não sei o que Não sei o que Tava um quilômetro de distância E a moto morreu A moto não pegava Deixei minha moto no hotel Entramos na tritonzeira E fomos lá socorrer ele Peguei a moto dele De novo empurraram Eu fiz pegar no tranco E toquei até no hotel Quando eu ando Sei lá Uns 200 metros, galera Da onde a gente fez ela pegar no tranco Uma viatura saiu da rua Eu pensei Eu não vou ficar atrás da viatura Porque vou Né Eles vão desconfiar de alguma coisa Não devo nada Então eu vou passar Só que porém, galera Eu não lembrei que a moto Tava sem placa Então eu passei a viatura Andei Eu devo ter andado Como daqui Lá no No cavalo Assim, ó Lá naquele cavalo Mais ou menos eu andei A viatura veio Que nem louca, galera Ligou o giroflex Cortou a frente O cara de trás com o fuzil Os caras Tá louco andando sem placa Não sei o que Não sei o que Já Os caras louco Aí Até eu explicar a situação Expliquei Não, tá aqui a placa Tem lá que quebrou o suporte É, mas tu não pode andar com essa moto assim Não sei o que Não sei o que Não sei o que Falei Pô, eu tô Sei lá 500 metros do hotel O hotel é lá na frente Mas não, galera Faltava um monte ainda O hotel é lá na frente Eu falei Deixa eu ir empurrando essa moto então Eu não vou andar Aí eles falaram Então tu vai empurrando Aí eu desliguei a moto E falei Olha, ela tá sem bateria ainda Mostrei pra eles que não pegava Eles falaram Ah, então beleza Tu vai empurrando essa moto até no hotel Lá fui eu, galera Capacetezinho Empurrando a moto até Perto do hotel Quando eu não consegui mais empurrar Eu parei Tá todo suado Eu pensei Vou esperar eles E nem que volte, galera Vou ligar essa moto E vou andando Não consigo mais empurrar Esperei O pessoal vim com a minha Triton Eles desceram da Triton Deram um tranquinho Enfiei a mão, galera Naquela rodovia Sei lá Botei mais de 100 por hora Naquela rodoviazinha E consegui chegar no hotel Ainda bem Aí são e sal Essa foi a última coisa ruim Que aconteceu pra fechar o evento Dali a gente foi pro hotel Dormiu No outro dia de manhã Carregamos E viemos embora Mas resumindo, galera Foi top Que evento top É o mais É o evento mais louco Que tem no Brasil Vem gente de São Paulo Rio de Janeiro Eu vi gente do Uruguai Vi gente da Argentina Vem de tudo quanto é lugar, galera Pra esse evento De tão top que ele é Então esse é um resumão do evento Só pra deixar vocês a par Não consegui gravar lá dentro, né Já falei pra vocês Mas a gente fez bastante Filmagem do celular Então Agora vou deixar algumas Algumas partes aí Que a gente filmou pra vocês Algumas fotos E espero que vocês tenham gostado Beleza, rapaziada? Então, galera Não se esqueça de deixar aquele like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Valeu Tchau 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 Tchau